Nesta noite, a primeira turma do ensino à distância em ciências contábeis vai se formar e a primeira avaliação do MEC nesta modalidade já garantiu uma nota 4, índice que aponta a excelência do ensino superior oferecido aos alunos. Nós temos uma comissão enviada pelo MEC, são dois avaliadores, geralmente avaliadores da área também das ciências contábeis, da área de gestão, que vem até a instituição, fica durante aproximadamente três dias conosco, revisando toda a nossa estrutura metodológica, PPC, áreas de acesso, no nosso caso, a nossa área, nosso ambiente virtual e também as nossas estruturas, porque foi a nossa primeira turma que formou agora, que vai colar grau exatamente hoje também. A avaliação é criteriosa e analisa a infraestrutura dos professores, plataforma de ensino, suporte de aprendizagem e diversos outros, mas na PUC o acadêmico conta com tudo isso. A educação à distância é avaliada com um peso mais intenso, justamente porque os avaliadores do MEC precisam ter certeza, ou precisam evidenciar com muita confiança, a interação que ocorre em um ambiente virtual, que é o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, esse ambiente tem que proporcionar para os avaliadores a certeza que o aluno participa, frequenta, interage. Então, existem itens de avaliação que não estão na educação regular, presencial. Assim como no curso presencial, o ensino à distância de contábeis possui oito semestres. A diferença é que os períodos são subdivididos em 16 módulos, com duração de quatro anos até a formação. O curso no EAD já está modular, que é o que nós temos hoje no ensino, que forma cada vez mais um profissional de multi, que tem maior capacidade. Então, no EAD nós temos oito semestres com 16 módulos, cada semestre com dois módulos consecutivamente. E dentro desses módulos, o aluno tem a oportunidade de ver disciplinas, ou seja, conteúdos que estão relacionados também à gestão, também às relações humanísticas e às questões técnicas. O que destaca o ensino à distância da instituição é a plataforma, que oferta muitas ferramentas de integração, acesso a bibliotecas virtuais, professores tutores e conteúdos atualizados. Ele tem o acompanhamento das nossas tutoras, que faz toda essa relação através da plataforma que nós utilizamos, que é a plataforma A, que ele vai ter o acompanhamento, tanto pela coordenação, quanto pela coordenação pedagógica, que nós estamos aqui no SEAD, quanto também as tutoras que fazem esse relacionamento entre aluno-plataforma, aluno-coordenação, aluno-SEAD, aluno-coordenação pedagógica. Para a coordenação do EAD, essa avaliação do MEC reflete todo o esforço, profissionalismo e capacitação destes profissionais que se graduam no ensino superior pela PUC-Goiás. Parabenizar, claro, a escola, a EDNC, a diretora, os coordenadores, todos que participam do colegiado, os estudantes também, claro, as equipes da Prograde, da SEAD, que participam ativamente nesse processo de avaliação. Tem muitos envolvidos, o próprio gabinete se envolve, a CPA se envolve, é um conjunto de pessoas que merecem crédito.